Novidade para o melasma. Hoje, meninas, eu trago uma novidade surpreendente para o melasma. Se você quer saber, fique aí! Meninas, eu quero começar esse vídeo explicando para vocês que uma planta, ela nunca tem uma ação só. Uma planta, um fitoterápico, porque a planta medicinal, ela passa por processos e depois que ela está na forma de uso, a gente chama de fitoterápico. Uma planta que veio da folha, mas às vezes não é da folha, é da flor, do caule, a gente chama de fitoterápico mesmo assim. Uma planta, ela nunca tem um ativo só. A planta, ela é uma mistura de substâncias e essas substâncias têm propriedades farmacológicas. Por isso que às vezes fala assim, ai, o boldo serve para isso, isso, isso. O ginko serve para isso, isso, isso. O ginko não serve só para a circulação, não é indicado só para a circulação, tem outras indicações. E assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque hoje está se usando a silimarina para melasma, isso mesmo. Pasme! Porque a gente sempre usou a silimarina para tratar o fígado, problemas de fígado, até câncer no fígado, a silimarina. Só que agora descobriram o quê? Que ela é excelente para melasma, porque ela tem a ação de dispersar a melanina. E detalhe, ela age no melasma bérmico, mesmo quando passada topicamente. Então a silimarina, ela vem numa... a gente tem ela na farmácia, ela chega como um pó, é um pó amarelado. Então o creme vai ficar amarelinho. E esse produto, quando aplicado sobre a pele, ele tem a ação de ir aonde o melasma é mais difícil de ser tratado, que é na parte de baixo da pele. Nós temos a epiderme e a derme, né? Nessa parte de baixo aqui que é a derme, é difícil de tratar, porque os ativos não chegam lá. Só que esse ativo, além de ser excelente para melasma, ele chega lá embaixo. O que que acontece? Nós temos na nossa pele o melanócito. O melanócito é assim, ó. Ele fica produzindo o pigmento e o pigmento sobe. Sobe. Às vezes, esse melanócito, ele faz isso. E ele produz para baixo o pigmento. E a gente chama de melasma dérmico. É o melasma que o pigmento vai para a parte inferior da pele. E é horrível tratar esse melasma. E agora, com a silimarina, a gente consegue ter aí um tratamento mais profundo e eficaz. Lembrem que a planta produz os seus ativos para se defender de agressores. Por exemplo, pragas, insetos. Então, o que diferencia um remédio de um veneno é a quantidade. Então, não vão usar mais do que se fala na literatura. Se você aí que está me assistindo é um profissional de saúde, tem a dose certa. Eu estou falando aqui de 0,5% a 2%. Não tem por que usar mais do que isso. E o efeito dela é maravilhoso. Aproveite e associe ela com outros cosméticos que têm ação contra o melasma, para tratar o melasma, que você vai potencializar ainda ação dela. Mas está aí uma novidade, né? Vamos sair dos ácidos, né? Porque tem coisa bem melhor do que os ácidos. Se você gostou, curta, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais. Até a próxima!